Bem-vindo meus queridos nerds e makers a mais um vídeo aqui do nosso canal Fiquei devendo ontem uma live pra vocês aqui A gente estamos fazendo live de Halo Infinite Talvez não do modo campanha, talvez comece a fazer mais lives do modo multiplayer dele Mas não consegui fazer a live, o motivo, vocês estão vendo aqui, ó Aqui, aaaah moleque, tá doendo ainda Eu estou com meu braço quebrado porque na terça-feira Assim que eu terminei a live eu tive que fazer um trabalho Acabei chovendo muito aqui em Franca, tá chovendo muito aqui em Franca E a pista molhada passei em cima de mancha de óleo que não deu pra ver Que a pista tava molhada, não deu pra ver que tem a mancha de óleo ali Pouco antes da lombada, sim, sorte que eu tava bem devagarzinho que era lombada E os carros todos na pista estavam devagar, né Mas mesmo assim ainda, nossa, perdi o controle da moto Fui pro chão e a moto caiu em cima do braço Acabou deslocando, não foi nada grave Só deslocou o braço e deu uma fratura Leve fratura, nada, assim É, mais grave, mas Atrapalha um pouco, não consegui fazer a live ontem Porque tava muito dolorido Hoje eu fiz uns testes aqui pra ver se eu consigo jogar Porque a mão tá livre aqui Então vamos ver se consigo jogar aqui à noite Mas fazer uns testes antes Pra não fazer aquela live merreca, né Então é isso meus queridos Nerds Makers E o que que eu vou trazer hoje pra vocês Hoje era pra ter live também Então vamos trazer um react Do trailer de Elder Ring É, meus amigos Da From Software Nanko Teve ajuda aí do Martin Escreveu o sexto livro nada, né Martin? Mas pra escrever o mundo aberto do jogo aqui Tem tempo, né? Mas vamos lá Vamos fazer um react Não se esqueça meus queridos Nerds Makers De se inscrever no canal Vocês podem ver que já mudou tudo Já mudou Agora tem intro aqui pra você Tá tudo mudando, tá? O canal aqui tá ficando bem legalzinho Peço desculpa pela roupa aqui Mas é a camisa que eu consigo vestir Vestir uma camisa decente Que esse negócio aqui no braço é difícil Então O cenário também aqui Já era pra estar o cenário novo Mas quem disse que com um braço só Eu consigo montar tudo O negócio ali Então vai demorar um pouquinho o cenário aí Pra vir Pelo menos até eu tirar o gesso do braço aqui Que creio eu que a semana que vem Já estou tirando O duro disso aqui é dormir Nossa, dormir com esse negócio aqui é horrível Eu nunca tive braço quebrado Nunca quebrei braço, perna, nada Depois dos 37 Depois de velho Vai começar a quebrar as coisas Daí não adianta mais mesmo Quando é novo Pelo menos A recuperação do corpo é melhor, né? Não é tão assim Mas vamos começar aqui então Meus queridos Nerds e Makers Vamos pra um react Do Elder Ring Então Solta a vinhetinha aí E estamos aqui Meus queridos Nerds e Makers Eu aqui Com um braço só Aqui ó Tu tem que pegar até ajuda aqui Pra movimentar o braço Deixa eu só descer um pouquinho Essa webcam aqui ó Pra ficar melhor aqui Pra vocês me verem Não que seja uma coisa assim Muito boa de fazer Mas Vamos lá Vamos ver o trailer aqui Vamos ver o react Eu não vi ainda Um amigo meu mandou esse vídeo pra mim Eu assisti só o comecinho Falei não Quero fazer um react Com a galera Porque Esse jogo aqui Vamos lá Pra quem não conhece From Software Ela faz aqueles jogos Tipo Dark Souls Sabe É São jogos dificílimos Difícil Você passa mais rápido Do que se diverte no jogo Não é um tipo de jogo Que eu goste Não que o jogo seja ruim Galera Não tô falando isso O jogo é bom Mas não é um tipo de jogo Que eu goste Mas o Elder Ring É capaz de eu jogar sim Adoro fantasia Vamos lá Não sei nada Da história Galera Do Elder Ring Sei que Nossa senhora O jogo Nossa Isso daí Será que isso daí É gráfico de jogo Cara Cara Olha que coisa linda Nossa Bem aquela coisa Do Martin Mesmo Cavaleiro Lembra bastante Dark Souls É Lembra muito Dark Souls Quema Do 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 Cavalão É No Que Boa Bruxão Mano, que coisa linda, cara. Nossa, o dragãozão, velho. Dragãozão do raio. A mocinha ali também quebrou o braço, viu? Eu não posso morrer. Cara, você tem umas mãos a mais aí, mano. Nossa. Olha, só no trailer eu vi o carinha morrendo umas 4 vezes aí. Ó. Que isso, meu amigo? Ah, vai sair pro Xbox One também. Não vou precisar comprar um outro videogame. Ah. Então é isso, meus queridos Nerds e Makers. Que jogo, velho. Que jogo. Martin, escreve o sexto livro, caramba. Esquece o jogo. Mas é isso, meus queridos Nerds e Makers. Isso daqui foi mais um vídeo rápido, um react aqui com vocês. Porque eu vou começar a fazer mais isso, sabe? Dessa reação aqui do jogo. Então é isso. Até amanhã com mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Até amanhã, meus queridos. Fui. Tchau. 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 Tchau.